Eu vou mostrar cada uma peça dessa para vocês. São roupas novas que eu não usei nenhuma vez. Nessa caixa, gente, tem calcinha, tem sutiã, tem bolsa, tem capinha de celular, porque esse é um destralho de final de ano, gente, porque é muito importante vocês fazerem isso. Então, destralhe de fim de ano. Isso mesmo, gente. Livre-se das coisas que tem inútil, coisas velhas, coisas desnecessárias e coisa que está ocupando seu espaço aí no seu guarda-roupa. Todas essas roupas, gente, é doação. São peças novíssimas. Aqui nessa caixa tem mais esse saco. Aqui tem cinto, capinha de celular. Aqui tem calcinha surrada, calcinha que realmente já está desgastada, que é distralhe. Distralhe sua casa nesse final de ano, mas é um distralhe consciente. Distralhe aquilo que realmente está desnecessário e ocupando seu espaço, gente linda. Olha, procure uma caixa, encha de coisas pra você doar, pra você se livrar, jogar no lixo, enfim, gente. Esse distralhe de final de ano é pra vocês verem no quanto de roupa a gente acumula no nosso guarda-roupa sem usar. E você ainda compra mais roupa, compra por impulso, compra sem realmente ver o que tem no seu guarda-roupa o ano inteiro que você não usou. Por isso que esse distralhe é pra você ver, analisar, refletir no que você vai comprar esse final de ano. Pensa com carinho, pense que o seu dinheiro é o seu tempo pra você não comprar uma roupa e você se arrepender e acumular no seu guarda-roupa como eu acumulava e acumulei, gente. Eu vou tirar tudo isso aqui e vocês vão ver como realmente é roupa. Olha isso, gente. É uma blusa incrível, linda, maravilhosa. Comprei na Renner e por que eu vou tirar ela? Ela não cai muito bem em mim. Acho que eu usei uma única vez. Ela é linda, gente. Olha isso. Não chega a aparecer o sutiã, mas eu vou tirar porque tá aqui ocupando o meu espaço no meu guarda-roupa e é uma peça, gente, que realmente é linda. Mas eu não vou manter ela no meu guarda-roupa, por isso que eu vou tirar. Gente, essa outra também, ó, vou tirar. É linda, é maravilhosa. É uma blusinha básica que você pode usar. Mas olha isso aqui, ó. Tá cheia de alcinha e eu tô evitando blusinha com essas alcinhas muito fininhas. Por isso eu vou tirar. Mas ela fica muito bem essa cor na minha pele. Essa também, gente, é muito linda. Tudo isso, gente, é doação, tá? Olha, é doação. Vou passar pra minha irmã. Vou doar. Vou mandar pro Pernambuco, tá, gente? Tudo isso aqui é doação. Depois eu vou tirar do cabide. Tudo isso aqui vem pra caixa de doação, tá, gente? Essa outra também, gente, olha, é linda. Fica bem até na minha mãe. Eu acho que fica bem nela, ó. São peças de roupas que tá a amo no meu guarda-roupa sem eu usar. Esse blazezinho aqui, gente, um blaze, um casaquinho, ó, é lindo. Ele é bem formal. Mas por ele ser bem formal mesmo, bem escritório, bem alinhadinho, eu vou tirar. Porque eu tenho outro que ele é mais básico, mais clássico, mais pro dia a dia. Por isso eu vou tirar esse. E eu tenho outro preto, tá, gente? Esse vai pra caixa de doação também. Esse daqui, ó, ele é mais clássico. Ele tem bolsinho, ó, tão vendo? Ele tem bolsinho aqui. Ele não é muito escritório. E aquele tá bem fechado, bem mais formal mesmo. Eu tenho esse preto, por isso que eu vou tirar aquele, tá, gente linda? Nessa sacola também. Essa sacola tá cheia de roupa que eu vou mostrar pra vocês também. São lindas, são de estralhe. A maioria é desapego. A maioria é doação, tá, gente? São pouquíssimas peças que é de estralhe. Porque estralhe já é direto lixo, tá, gente linda? Esse vestido eu levei no conserto, que eu quis consertar ele. Pra ver se eu ia usar. Mas eu não consegui. Eu vesti ele ontem e ele ficou muito elástico. Caído, caindo, caindo. Não me adaptei a ele. É um vestido azul. É uma cor linda. Mas é pra caixa de doação, gente. Quando eu falo de estralhe, é pra você organizar, limpar toda a sua casa. E no meio dessa organização, você vê algumas coisas que já é tralha. Que já é pra você jogar direto no lixo. Como meia sem paz. Olha isso, gente. Tá já desbeiçada. Isso já é lixo. Só que você pode colocar ela na sua mãozinha aqui e fazer uma ótima limpeza, tá, gente? Tira pó, limpar a persiana, limpar a janela, limpar, passar um lustramóvel mesmo. Isso daqui é ótimo. Não sai jogando direto no lixo sem fazer uma boa reutilização. Um bom uso das suas meias sem paz, tá, gente? Essa saia é doação. Ela é linda, tão vendo? Dá pra minha mãe. Mas eu tenho outras saias. Se eu manter ela, eu já usei bastante. Essa aqui eu já usei. Mas tá novinha porque eu se doca. Conservo muito as minhas roupas. Cuido bem delas. Doação. Essa calça é doação. Ela não deixa o meu corpo bonito como ele é bonito. Ela não veste bem em mim. Por isso que eu vou tirar ela. Ela é uma calça bonita, mas eu vou tirar. Ela é uma pantalona, gente. Mas eu vou tirar ela. Ela é linda. Tem peças aqui que tem dois anos ou três anos sem usar. Como essa saia branca, gente. Vou te falar o porquê que eu tô tirando ela. Ela é uma saia branca, uma saia midi, linda. Olha ela. É linda. Mas eu acho que ela ainda marca, ainda mostra a minha calcinha. Por isso que eu prefiro tirar. Ela tem forro. Mas eu até poderia levar na costureira pra pôr um forro mais grosso. Mas eu fico pensando se eu levar e se eu não usar. Por isso que é um destaque. Eu acho que eu usei uma vez. Uma única vez. Não lembro, mas eu acho que eu usei uma vez. Ela tem forro, mas eu ainda acho que fica marcando muito a minha calcinha. Por isso que eu vou tirar ela. É uma saia linda. Fica muito linda no corpo. Mas é doação. Tá, gente linda? Essa blusa é uma doação também. É uma blusa de frio. Vai pra caixa de doação, gente. Essa outra blusinha eu já usei bastante. É doação também. Vai pra caixa de doação. Esse shotinho do Matheus tá aqui. Mas eu vou tirar pra minha filha levar pra casa dela. E aqui. A sacola acabou. Tá tudo aqui. Tá tudo na caixa de doação. Essa calça também é linda. Eu acho linda essa cor. É um laranja muito bonito. Mas tem, porém, ela não veste bem em mim também. Eu já fiz uma peça aqui. Tão vendo? Já fiz uma peça aqui. Ó. Já fiz uma peça aqui. Já fiz uma peça aqui. E ela faz aquele bolo, aquele picoi. Quando junta aqui. Não sei se isso já aconteceu com você. Já usei, claro. Já usei bastante. Mas não funcionou em mim. Por isso que ela vai sair. E lá pra janeiro eu vou comprar roupa nova. Porque eu mereço. Eu trabalho. E eu tenho essa consciência que eu também posso comprar roupas novas. Mas quando passar essa festa. Quando passar Natal. Quando passar Réveillon. E eu mereço roupas novas. Coisas novas na minha casa. Mas desde que eu use. Desde que faça sentido pra minha vida. Comece hoje esse destrague de final de ano. Esse vídeo é justamente pra te ajudar. E você manter na sua casa. Só aquilo que realmente é útil. E que agregue valor pra sua vida. Essa blusa é doação. Vai tá caixa de doação. Essa também é doação. Gente linda. É uma estampa. Eu tô querendo comprar menos estampa. Tem estampa linda. Eu tenho roupas estampadas. Mas eu vou preferir. Eu quero me livrar das estampas. Não vou reduzir totalmente as estampas da minha vida. Porque tem algumas estampas que eu acho linda. Mas se você comprar estampas. Tem que pensar muito bem. Que elas são mais difíceis pra você montar seus looks. Tá? Vamos com calma. Distraire. Desapego. Consciente. Pra você não se arrepender. Tá gente linda. Essa calça é doação. Ela veste bem. Mas ela esquenta pra caramba. Tá gente. Essa calça é doação. Ela veste bem em mim. Mas eu vou tirar. Porque eu vou comprar calças que eu use. Essa eu uso muito pouco. Porque ela tem a boca. Boca de sino. A boca dela. Ela é flé. Essa daqui tem a boca flé. Eu acho linda. Mas eu uso pouco. No dia a dia. Eu não uso ela tão menor. Por isso que eu vou comprar calças. Mas o dia a dia. Pra eu bater em casa. E usar em casa. Qualquer hora do dia. Sem estar preocupada com a barra. Arrastar no chão. E fazer aquela sujeirada toda. Gente. Shotinho de dormir. Da minha filha. Tão vendo? Isso daqui também. De academia. É pra caixa de doação também. Olha outro da academia. Da minha filha também. Tem muita coisa que não é distraire. Tem muita coisa. A caixa já encheu. Tô vendo? Já encheu a caixa. Tem muita coisa que é doação. Calcinha. Essa tá ótima. Essa veste muito bem. Gente. Sutiã. Sutiã. Isso aqui tá ótimo. Lindo. Não pense em comprar o sutiã pela beleza. Compre pelo conforto. Olha isso. É lindo. Mas isso daqui. Eu vejo minha filha usando. Não vejo ela usar. Gente. É na gaveta da minha filha. Tem que tirar. Esse distralho de final de ano. É pra vocês verem. Quanto de coisa a gente acumula na nossa casa. Comece um 2023. Uma casa mais organizada. Menos tralha. Menos lixo. Menos serviço. Pra você fazer também aí. Calcinha velha. Como eu tirei calcinha da minha filha. Meia da minha filha. Tirei calcinha minha também. Calcinha de fio dental. É ótimo. É nova. Mas eu não uso. Por isso que é a caixa de desapego. De doação. E essas calcinhas velhas. É lixo. Não vou dar pra ninguém. Porque é velha. É direto lixo. Essas. É nova. Eu não uso. Vou ver se a minha filha usa. É meio fio dental. Não uso. Eu não gosto. Outras meias sem pé também. Elas estão ótimas. Essas aqui. Estão novas. Estão sem pé. Não sei onde está. Vou ver se eu encontro. Se eu não encontrar. Vou fazer paninho de limpeza. Tá gente linda. Olha isso. Meia sem pé. Meia nova sem pé também. Aonde foi parar. A importância do distraire. Do desapego. Doação de final do ano. É muito importante. Pra você só manter na sua casa. No seu guarda-roupa. No seu armário. Roupas. Sutiã. Calcinha. Que faz sentido pra sua vida. Pra que a gente manter isso na nossa casa. Se a gente não vamos usar. Tá gente. Fica só ocupando o tempo. E a gente limpando. Organizando. Lixo. Tralha. Por isso. Pensa muito bem. Hoje. Quando você for organizar a sua casa. E organize. Sua casa. Organize a sua vida. Comece um 2023. Com uma vida mais leve. Uma vida mais organizada. Sem tralha. Sem lixo. Mantendo apenas aquilo que faz sentido. E útil. E que realmente agregue valor pra sua vida. Gente ó. Dois vestidos que eu comprei. Fiz uma compra. Que eu me arrependi. Por isso que é muito importante. Não é que eu. Uau. Me arrependi. Uau. Tô morrendo. Gente. Eu comprei pro casamento da minha filha. A manga dele. Esse braço. Eu não posso muito apertado. Ela é exatamente aqui. Por causa que eu tive câncer. Quando eu faço isso. Gente. Tem dias que eu não consigo abrir minha mão. Tem dias que tá tudo dormente. Tudo dormente mesmo. E se apertar. Aí. É pior ainda. E esse punho aqui. Ele é apertado. Esse vestido é lindo. Eu nunca usei. Por isso que eu não pensei nesse detalhe. Quando eu comprei ele. É lindo. Fica muito bonito no meu corpo. Mas ó. Essa manga. Não funciona. Eu não uso nada apertado. Aqui. Se eu compro. Esse outro. Eu vou mostrar o outro. Se eu compro alguma coisa. Um elástico aqui. Se é muito apertado. Cheguei em casa. Eu corto aqui. Porque ninguém vê. Mas eu corto aqui. Deixo sem o elástico aparecendo. E assim eu uso. E o outro braço normal. Tá gente. Esse também eu usei. Eu comprei por casamento da minha filha. Com os dois. É lindo gente. Eu pensei que eu ia usar ele mais vezes. Mas eu não vou usar. Por isso que eu já tenho já que me livrar dele gente. Ele é lindo ó. Tem essa manguinha aqui. Mas ela não aperta ó. Ela não aperta. Não é uma man... Não é um elástico que aperta muito. Não é um elástico muito forte. Mas gente. Quando é que eu vou usar esse vestido ó. Ele ó. Ele é um mid. Meio pulongo. Na barra atrás. Fica quase rastando no chão. Me diz que eu vou ficar no dia a dia com um vestido desse. Não dá. A não ser que eu leve na costureira. Pra tirar o rabo dele. Ó. Pra tirar todo o rabo dele. Pra eu conseguir usar ele. Porque assim eu não vou usar. É uma roupa pra gente sentir bem. No nosso dia a dia. E eu não vou ficar bem com ele ó. Ele é lindo. Mas o rabo fica quase rastando no chão. Ele é lindo. Gostei. Mas eu vou pensar ainda. Se eu vou conseguir mantê-la aqui. Ou eu vou tirar de vez. Ser minimalista não é a gente viver na escassez. A gente se privar de não comprar nada. E sim. A gente fazemos compras consciente. Por isso que esse vídeo é muito importante. Pra você hoje. Pensar nas suas compras de final de ano. Meu muito obrigado. Se você é novo. Se você é novo. Ou nova. Chegou até aqui. Meu muito obrigado. Vem fazer parte dessa comunidade minimalista. Que a cada dia cresce. E eu conto com a sua inscrição. E com o seu joinha. Minha gratidão é imensa. Por você que chegou até aqui. Uma chuva de bênção pra você. Dois soignia. Dois soignia. Que detal Refiche. Se você é chega. Dois soignia.